Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto, vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria Maria Mãe abençoada Virgem Imaculada É Santa Semente do Amor Maria Mãe de Deus És cheia de graça, santo é o fruto do teu ventre, Jesus. Ave Maria Ave Maria 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 Ave Maria 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 Amém 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 Obrigado.